Hoje não está bem bonado Lancei vários kits, eu fiquei enjoado Tomei o acosta e se clone Bico fica pego ao me ver habilitado E as que não queria colar no passado Hoje pede pra poder estar do meu lado Triste história pros que foi emocionado E hoje inveja tudo que eu tô conquistando E hoje inveja tudo que foi conquistado Diferente de muitos, evitei julgar Procurei sempre compreender Com a fé no senhor eu vi a conquistar E hoje em dia vai ser só fazer Que o pai tá um e veio pra ficar E os bico que paguei pra ver Eu não vou desistir, vou sempre acreditar E pela minha família eu sei que eu vou vencer E, 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 e... Vou passar, vou passar, vou passar de relógio portado E curte o antigo VIP exalando Faz que cai no golpe, eu lamento Se focar no PAC eu saio roletando E o que um dia eu sonhei E hoje em dia eu descobri que eu vou conquistar Porque só chega quem acredita Ruguete não tem ré pra eu poder engatar Passar de relógio portado Curte o antigo VIP exalando Faz que cai no golpe, eu lamento Se focar no pacto eu saio roletando O que no passado eu sonhei No futuro eu descobri que eu vou conquistar Pois só chega quem acredita Foguete não tem ré pra eu poder engatar Foguete não tem nada